Ah, tá bom, tá certo. Você me pegou. Tá contente agora? Sabe, isso me lembra a vez em que o seu sirigueijo me confiou a receita do hambúrguer de siri. Oh, puxa. Não quero te aborrecer com minhas histórias bobas. Oh, não. Você nunca me aborreceria, Bob. Bom, tá legal. O seu sirigueijo me chamou na sala dele. Bob Esponja, já faz algum tempo que você trabalha aqui, então acho que posso confiar em você. Está na hora de te contar. Ah, quer dizer? Sim. A fórmula do hambúrguer de siri. Me siga, filho. Temos que ir aonde ninguém jamais nos escute. Finalmente conseguimos. Depressa, na minha sala antes que alguém nos veja. O quê? Andaram em círculo? Por que vocês não ficaram no siri cascudo? Para ter certeza de que ninguém nos seguiria. Aí o seu sirigueijo chegou pertinho e sussurrou a receita. Tá certo. Continua. Lembre-se, nunca vai poder contar para uma alma viva. É, espera um pouquinho aí. O que é isso? Acabou a dita da minha caneta. Pronto, pode continuar. Planta. Nunca vai pegar a minha fórmula, nem mesmo num flashback. Bob Esponja, se você não tivesse vindo para a fenda do biquíni, isso não aconteceria. Lula Molusco, por que esse sorriso maroto? Eu estava lembrando do mundo antes do Bob Esponja. Bom dia, Lula Molusco! Bom dia, Lula Molusco! Bom dia, não, Bob Esponja! Mas, Lula Molusco, você ficou feliz com a minha chegada. Lembra daquele dia? Não! 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 Bom, eu já mostrei todas as casas da fenda do biquíni. Meu jardim secreto finalmente ficou pronto. Ah, é, eu tinha esquecido daquela. É maravilhosa, eu compro. Oi, vizinho, sou o Bob Esponja Calça Quadrada. E nós vamos ser grandes amigos. Oi, Patrick, adivinha qual novo vizinho que acaba de chegar? A vizinhança! ��ma! Ai... Queremos hambúrguer de... Tchau.